Estou guardando o que há de bom em mim Para te dar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra te dar E toda vez que você me beijar A minha vida quero te entregar Em cada beijo certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou te entregar Só vejo a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto te olhar Nem sei se vou poder falar E agora que está perto o meu amor Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou te entregar Só vejo a hora de você chegar Só vejo a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto te olhar Nem sei se vou poder falar Estou guardando o que há de bom em mim Para te dar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Para te dar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Para te dar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Para te dar quando você chegar